E o que não vira amor, vira poema A gente ainda tá se conhecendo Mas eu tô sentindo que agora vai Os meus amigos já me alertaram Disseram vai com calma, que é cedo demais Mas eu tô gostando, tô apostando Que essa história vai virar amor E se não der a gente bebe, canta e chora E deixa o resto pro compositor E o que não vira amor, vira poema Se der certo a gente comemora Deu errado a bebida com o sol E o violão vai chorando outra moda E o que não vira amor, vira poema Se der certo a gente comemora Deu errado a bebida com o sol E o violão vai chorando Dessas que até o garçom bebe quando toca Mas eu tô gostando, tô apostando Que essa história vai virar amor E se não der a gente bebe, canta e chora E deixa o resto pro compositor E o que não vira amor, vira poema Se der certo a gente comemora Deu errado a bebida com o sol E o que não vira amor, vira poema Se der certo a gente comemora Deu errado a bebida com o sol E o violão vai chorando outra moda E o que não vira amor, vira poema Se der certo a gente comemora Deu errado a bebida com o sol E o violão vai chorando Peças que até o garçom bebe quando toca Peças que até o garçom bebe quando toca